Eu não sei quanto a vocês, mas a minha reação quando chegam as compras do supermercado, estão aguardadas, é mais ou menos esta. Alô, alô, senhora Rosa, senhora Rosa, senhora Rosa, alô, alô. Senhora Rosa, chegou a sua vizinha. Boa, minha filha! Mãezinha, filha! Olha, consegui, consegui, finalmente, um hipermercado que ainda tem entregas online. Vou fazer encomenda, está bem? Finalmente. Até foi mais ou menos rápido. Só tive que ter 5 horas, portanto, realmente foi. Não, na verdade, já estou aqui há 6 horas e meia. O tempo voa quando uma pessoa se está a divertir, é verdade, é verdade. Olha, mas não é mal, tem entrega para dia 3. 3? Boa, não é muito mal, é com a semana. Não, não, 3 de dezembro. Mas vê, não comece sem mirrar, vê pelo lado positivo. Será que tem aqui campanhas ótimas de chocolates de Natal? E Bolo Rei, não é se tu gostas de Bolo Rei? Manda vir! E aí E aí Amém.